Muito bem-vindo à página Fotos e Fatos de Dom Viçoso, bairro dos Campos. Uma casa de mais de um século de existência, de construção. Pegou fogo acidentalmente, não se sabe as causas ainda do incêndio. O corpo de bombeiro de São Lourenço veio até o local para apagar o incêndio. Ainda tem fumaça na casa. Estou vindo do trabalho agora, passei e vi essa cena lamentável dessa casa com uma arquitetura tão bonita, uma arquitetura histórica. Aqui na entrada do povoado do bairro dos Campos, município de Carmo de Minas. O corpo de bombeiro esteve presente para combater as chamas. Da página Fotos e Fatos de Dom Viçoso, do povoado dos Campos, município de Carmo de Minas. Jefão Balafate. Valeu! As imagens são tristes. Ainda tem fumaça, ainda tem brasa. A informação que tem é que essa casa tem mais de 100 anos, né? Uma casa com mais de 100 anos de construção. É uma tristeza. Não se sabe ainda as causas que motivou, que causou esse incêndio. Nossa, caiu as paredes, ó. 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 Nossa, caiu as paredes, ó.